Miguel Cristovinho tem uma nova namorada loira, mas não é Cristina Ferreira. Nos últimos dias, têm surgido várias notícias que, de uma forma ou de outra, juntam os nomes de Miguel Cristovinho e Cristina Ferreira. Sobretudo depois da apresentadora ter feito uma declaração pública ao cantor dos D.A.M.A., ver aqui. No entanto, hoje Filipe Castro aproveitou o seu espaço de comentário no programa Amanhã C.E.M. para fazer uma revelação sobre a vida do cantor, o Cristovinho tem uma namorada que é muito gira. Não é nada namorado da Cristina, começou por atestar, continuando, eles são só amigos. A comentadora disse, contudo, que não ia avançar a identidade da amada de Miguel Cristovinho. Não vou dizer, porque também não perguntei, mas sei que tenho uma namorada linda, uma loiraça, garantiu. Sobre o relacionamento do membro dos D.A.M.A. com a apresentadora da TVI, disse que, é mesmo só amizade como com o Bernardo, Sousa. Com o Pedro Teixeira, com o Rubén Rua, explicou. Texto, Tiago Miguel Simões, fotos, Impala.